O Tavares tá tocando na praia em costa geral As novinha tão dançando de certo de fendental Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Olha que mina gostosa, que mulher maravilhosa O Tavares, imagina ela fazendo um quadradinho no teu Imagina ela fazendo um quadradinho sensacional Imagina ela fazendo fora de fora de Olha que mina gostosa Que mulher maravilhosa Ai que vontade de pegar ela Ai que vontade de ligar pra ela Já passou Hoje eu acordei com o Pedro Não começa daqui, começa daqui Tavares explica direitinho o que é o que Nossa, peguei o contato de uma mina mal gostosa Nem acreditei quando ela foi no camarim Cipa tira foto, cipa pega o sim Quando eu fui ver já tinha pegado O contatinho, mas eu fui pra casa dormir Tavares foi pra casa dele dormir Ele me contou essa história Hoje eu acordei com o pé direito Hoje que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha porque ela falou que gosta Na brisela senta na piroca Hoje eu acordei com o pé direito Que eu vou comer aquela mina gostosa Já busquei maconha Falou que na brisela senta na piroca Olha ela tá na moda Tem várias tatuagens Iphone sem zumbraza E o bris joga no piper E ela não namora Curte tudo à vontade Tá na brisela E dança bem na vibe Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Bem devagar Na brisa Ela vai tumultuar Joga a bunda Joga a bunda Joga a bunda Bem devagar Na brisa Ela não pode escutar o funk do Tavares Não pode escutar o DJ Tavares tocar Ela fica louca Ela fica em casa Ela fica na rua Ela não escuta o funk toda hora Por quê? Por quê Tavares? Ó Cê limpando o seu cansa Cê limpando o seu quarto Você é na balada Vem ligar pro que eu falo Se entrega pra dança Esse corpo ligado Sua bunda balança Eu hipnotizando Essas ondas sonoras que faz Ela joga essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Essas ondas sonoras que faz Ela joga essa bunda pro ar Ou pra um lado e pro outro Olha eu fico louco Só de olhar Um taranana 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 E no Cidade de Itavares Estamos juntando de coração 2017 Preste atenção Eu tô volatão Tô rimando Sem parar Vou no refrão Porque o Tavares É pesadão Tá magri Ou não tá gordão O bagulho É louco É mó situação O Davi vai cantando O refrão Porque vai Hoje Eu acordei Valeu família Tamo junto E é hoje Que eu vou comer Aquela Já busquei maconha Gosta de fumão né Gosta Na brisela Valeu Valeu Fui Tana 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 Tana